Quarto ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 1, Sistema de Numeração Decimal, atividade 1.1. Sequência 1, atividade 1.1. Número 1, no quadro numérico estão faltando alguns números, descubra quais são e complete-o. Então, aqui no quadro numérico, nós estamos vendo alguns espaços e vocês vão observar a sequência e vão completar esse quadro numérico, tá certo? Número 2, responda as questões. Letra A, o que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, essa é a primeira coluna, depois de vocês preencherem, vocês vão observar o que eles têm em comum. B, na escrita dos números da terceira coluna? Então, aqui na terceira coluna, depois que vocês preencherem, vocês vão tentar descobrir o que eles têm em comum. C, o que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Então, aqui já é linha, vocês vão observar a segunda linha e vão tentar verificar o que tem de comum, tá certo? Três, escreva por extenso os números, letra A e letra B. Então, esses dois números, vocês vão escrever aqui na frente como nós lemos eles, né? Por extenso, tá certo? Vamos lá? Corrigindo, então, observem o nosso quadro numérico, nós já preenchemos, verifiquem, vejam os números que vocês erraram, os números que vocês acertaram. Então, ele começa no número 2100 e ele termina no número 2159, ok? Número 2, letra A. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Os números aumentam de 10 em 10, apenas as dezenas são alteradas. Então, se a gente observar aqui os números da primeira coluna, a gente vai ver que eles estão aumentando de 10 em 10. 2.100, 2.110, 2.120, 2.130, 2.140, 2.150. Então, eles aumentaram de 10 em 10, apenas as dezenas foram alteradas, ok? Façam a correção. Letra B. E na escrita dos números da terceira coluna? Então, aqui na terceira coluna, nós vamos observar o que eles têm em comum. O que nós percebemos? São números pares que terminam em 2 e que também aumentam de 10 em 10. Então, eles também estão aumentando de 10 em 10, mas eles terminam com o número 2, que é par, tá certo? Então, ó, 2.101, 2.112, 2.122, 2.132, 2.142 e 2.152. C. O que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Então, agora nós vamos observar a segunda linha aqui do nosso quadro numérico e vamos tentar descobrir. Esses números aumentam de 1 em 1. Então, ó, 2.110, 2.111, 2.112 e assim por diante até chegar no 2.119. Então, eles estão aumentando, mas de 1 em 1, tá certo? Três, escrever por extenso. Letra A, nós tínhamos que escrever 2.141. Letra B, 2.155, tá certo? Façam a correção. Fim da atividade 1.1 da sequência 1. Obrigada por assistir. Até a próxima. Beijos!